Oi gente linda, bem-vindos por aqui, eu sou Elayne Santos e a receita que eu vou fazer hoje é de brigadeiro de chocolate. Gente, mas repare nessa delícia, certo? Então eu peço que fiquem ligadinhos até o fim do vídeo para não perder absolutamente nada. Então bora para a receita. Olha só, já vou avisar para vocês que hoje eu vou fazer meia receita, certo? Então eu coloco aqui na minha panela 200 gramas de leite condensado, ou seja, meia caixinha de leite condensado, certo? E 100 gramas de creme de leite, ou seja, meia caixinha de creme de leite. Uma delícia que vai ficar esse brigadeiro, além de lindão. Vou colocar também aqui 75 gramas de chocolate ao leite e 10 gramas de manteiga, tá? Ou seja, 10 graminhas é meia colher de sopa rasa de manteiga. Mexo bem, misturo os meus ingredientes e agora eu vou ligar o fogo, certo? E vou mexer aqui na maior paz e tranquilidade do mundo. Gente, é só para descontrair, hein? Mas a gente precisa fazer o que a gente, sabe? A gente trabalha, o que a gente trabalha, a nossa profissão a gente tem que fazer com muito amor. E doce, gente, sabe? Você vai trazer paz e felicidade aí para outra pessoa, então faz com muito amor, com muita paz e tranquilidade. Só para descontrair, gente linda! Olha, já vou aproveitar e falar que se você for novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe um joinha top para a nossa alegria. E eu quero mandar um beijão para todos os meus inscritos lindos, maravilhosos, que eu amo. Se você ainda não me segue lá no Instagram, corre lá e me segue. Dá uma forcinha lá para o nosso Insta crescer, arroba elenecris__santos. Na descrição desse vídeo vai ter o link lá do Instagram. Também estou no TikTok, tem cada presepada, gente. O TikTok é para dar risada, certo? Então, se você quiser se divertir, corre lá no TikTok, arroba elenecris__santos. É, isso aí, esse é meu nome de usuário, tá? Siga aqui mexendo firme e forte. Gente, eu preciso falar para vocês, ó, deem uma boa acelerada no vídeo, tá? Uma coisinha, o porquê que eu estou trazendo essa receita de brigadeiro de chocolate ao leite. Estou trazendo essa receita por causa desse granulado, tá? Que eu estou completamente apaixonada com tanta lindeza. Olha aí o ponto correto do nosso brigadeiro de chocolate ao leite e de todos os outros brigadeiros. Que é quando eu passo a colher no fundo da panela, a massa separa e demora a voltar a se unir, tá bom? Esse é o ponto correto, além da massa perder a força de borbulhar. Ela está fervendo, ó, e começa a perder a força. Então, é o ponto corretinho em que eu desligo, tá? Ó, demorou a voltar a se unir a massa, então está no ponto correto. Desligo o fogo, certo? E agora eu vou mexer bem, com o fogo desligado, eu mexo bem a minha massa, certo? Para ficar cremosa, ficar brilhosa, ficar bonita, olha aí. E dissolver aí todo e qualquer gruminho que tenha, para ficar aquela massa mara, perfeita, sucesso total, tá? Então, gente, como eu estava falando, eu quis trazer essa receita para mostrar esse granulado. Gente, é lindo de morrer. Pensa num granulado que deixa o brigadeiro maravilhoso, certo? E sem contar que ele tem um preço muito mais acessível. Quando nós comparamos ele com os granulados de chocolate de outras marcas, certo? Logo mais, vocês verão que granulado é esse. Olha aí o nosso brigadeiro lindão. Vou levar para esfriar e já venho com ele boleado, certo? Gente, é assim, estou fazendo ele boleado para acelerar um pouco o vídeo, mas vocês já sabem como bolear, certo? 20 graminhas, quando passar no granulado vai para 25 e fica tudo perfeito. Ó, e daí agora, gente, eu quero mostrar para vocês o granulado que eu estou falando. É esse granulado Vermichelle da Melk de chocolate ao leite. Sensacional, lindo, estou para ver granulado mais bonito e o preço maravilhoso. Eu acho que vocês mereciam sim saber, porque o pessoal, não sei o porquê, não querem divulgar aí que esse é o granulado. Eu dou a minha alquinha, agora eu vou para a diquinha. Seu brigadeiro não gruda no granulado, olha aí o que você vai fazer. Uma bela de uma massagem no seu brigadeiro, porque assim você ativa a gordura dele. E quando você ativa a gordura dele, ele volta a grudar no granulado e fica tudo lindo e maravilhoso, certo? O brigadeiro não gruda no granulado, ativa a gordura dele. E é assim que funciona a coisa, tá? Agora eu vou passar os meus brigadeiros deliciosos nesse granulado. Mara, gente, eu deveria estar ganhando bem para divulgar esse granulado top, não é não? Mas não ganho não. Ai, gente, eu estou aqui amando esse granulado. Se vocês tivessem ideia do quanto que eu procurei, certo? Para trazer aqui para vocês. Eu cheguei a mandar mensagem para alguns fabricantes de granulados de chocolate, né? E nada, nem tive resposta, porque para a Melkin mesmo eu não imaginei que era deles, então eu nem mandei, certo? Mas eu descobri, não é mesmo? Olha aí que lindão que fica, gente. Muito bonito, gente. O que é isso? O que é isso, produção? Aí em uma loja aqui perto de casa eu perguntei, mandei uma foto de um brigadeiro com granulado e eu perguntei para eles, né? Vocês têm esse granulado? Aí eles falaram que tinha e mandaram a foto. E eu não acreditei, mas paguei para ver quando eu abri a felicidade do ser humano, gente. Eu adorei. Gente, eu continuo aqui boleando, certo? Mas eu quero mostrar para vocês a forminha que eu vou usar nele, que é a forminha número 5, certo? Olha aí como que fica bonito. A forminha ideal para ele, então, é essa, tá vendo? Deixa eu mostrar mais pertinho aqui da câmera, ó. Certo? Gente, ó. Estou fascinada aqui. Espero que vocês gostem aí dessa sugestão de granulado. Para quem vai trabalhar com brigadeiro de chocolate, com brigadeiro gourmet, essa é uma ótima opção. Então, dá uma reparada no detalhe desse granulado lindão e não só do granulado, do nosso brigadeiro, gente. Que está top mesmo, certo? Além de lindo, ele está muito gostoso. Só ingredientes bons, né, gente? Não tem como ficar ruim, tá? Vou deixar na descrição do vídeo o link para a precificação. Então, precifiquem direitinho. E é isso, gente. Gostaram? Se gostaram, já sabe, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe um joinha top para a nossa alegria. Fiquem com Deus. Tchau, tchau e um abração.